Olá, e seguindo com a divulgação dos comércios em Piracaya, em agosto inaugurou aqui em Piracaya a Império Tabacaria. E para quebrar o tabu um pouco, muita gente não entra em tabacaria porque não sabe o que encontra dentro de uma tabacaria. A gente vai mostrar para vocês aqui a grande variedade de produtos que vocês encontram. Então, você que deseja presentear alguém ou mesmo conhecer um pouco mais o universo que tem dentro da tabacaria, eu vou falar para vocês o que vocês encontram aqui. Bom, antes de mais nada, vamos lá. Cigarros, fumos, narguilhas, acessórios para narguilhas, charutos, palheiros, é uma grande variedade. Vou mostrar para vocês aqui os charutos. Então, se você quer presentear alguém, olha só esses charutos que legais. Uma grande variedade, muitas opções para vocês. E tem também várias opções de palheiros. Olha só as marcas. Tem de Jornópolis, tem o palheiro Paulistinha também, entre outras aqui que vocês encontram. Aqui na Tabacaria Império, vocês encontram também todas as marcas de cigarros. Então, são esses os cigarros que vocês encontram aqui. Se você tiver dificuldade para encontrar em outros lugares, aqui é o local certo para vocês também. Além de mais de 100 sabores de essências de narguilhas, beleza? Olha só, a gente vai mostrar para vocês aqui todas as opções. E é claro que não poderia faltar todos os acessórios. Então, se você precisa de algum acessório ligado à tabacaria, aqui na Império da Tabacaria você encontra. Aqui atrás vocês estão vendo os isqueiros, tem ali também outros acessórios que vocês já encontram aqui também. E aqui na vitrine também, vocês já estão vendo também tudo que vocês encontram. É uma grande variedade. Além disso, eu vou falar para vocês uma outra coisa. São as paletas, olha só que legal. Vocês também encontram aqui de diversos sabores. Bom, tem muita coisa aqui. É claro que tem bastante coisa aí guardada para vocês acompanharem. Mas hoje a gente quis mostrar mais isso para vocês. Agora eu vou falar uma coisa. Olha, eles inauguraram aqui em agosto e a gente vai lançar uma promoção comercial. Para você participar é muito fácil. Eu vou pedir para vocês seguirem a tabacaria no Instagram, no Facebook. Para vocês compartilharem esse vídeo, marcar aí 3, 4, quantos amigos vocês quiserem. E aí vocês estarão participando de um prêmio no valor de 50 reais. É um vale-brinde aqui da loja. Então, assim, você pode ir aí, você ganhando, você poderá escolher qualquer produto aqui nesse valor de 50. Ou se você quiser, você paga a diferença também. Olha só, a loja está localizada aqui na Avenida Valentim Del Nero, no bairro Categuá, em Piracaia, número 863. E deseja a todos um feliz Natal, um próspero ano novo. E agradece também a todos os clientes que ainda não conheciam. Ficou curioso para conhecer a Tabacaria Império? Corre para cá e venha conhecer o mundo da tabacaria.